Cê nega pra tanto, será que eu mereço não pra muito alto demais esse preço? Essa troca com troco, quem tá julgando essa lei do retorno? Fazer ela de besta, foi goçar pra cabeça E aí? Eu tinha uma, eu tinha uma casa, agora eu tô morando num motel de rodoviária Acho de novela na TV, 14 polegadas e mais uma escada Confio na antena, quem me liga até treina e ela tá lá Na cama que eu paguei, fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei, fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei, fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei, fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês Cê nega pra tanto, será que eu mereço não tá muito alto demais esse preço? Essa troca com troco, quem tá julgando essa lei do retorno? Fazer ela de besta, foi caçar pra cabeça Eu tinha um lá, eu tinha uma casa, agora eu tô morando num motel de rodoviária Acho de novela na TV, 14 polegadas e mais uma escada Confio na antena, quem me liga até treina e ela tá lá Na cama que eu paguei, fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei, fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei, fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei, fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês